Música Meu bem, estou de regresso Antes do dia marcar Porque sentia no peito Teu coração suportado A paixão formou barreira Eu não pude atravessar Pensando nos seus carinhos Saudade me fez voltar Com você no pensamento Mas a saudade aumentava Representava seu rosto As flores que eu avistava As nuvens formavam curvas O cor do sol coloria Como as curvas do seu corpo Mas a saudade crescia A noite veio chegando O dia me disse adeus Em cada estrela Eu via O brilho dos olhos seus A brisa da madrugada Me trazia a sua voz Aumentando a lembrança A esperança Do amor Do amor Vivido Por nós Meu bem Estou novamente Aquecido Em seu calor Em seu calor Sentindo a felicidade Essência Essência do nosso amor Respirando o seu perfume Deles Quero adormecer Nosso amor Nosso amor Não vai ter fim É enquanto É enquanto A gente Viver